Olá, tudo bem? Hoje é dia 4 de dezembro e este é o Informe CLDF, o boletim de notícias da TV Câmara Distrital. Terminou no último dia 29 a CPI dos Atos Antidemocráticos. O relatório final das investigações foi lido e votado pelos deputados distritais após aproximadamente 10 horas de debates intensos. O texto pede o indiciamento de 135 pessoas por omissão ou envolvimento direto nos episódios de vandalismo dos dias 12 de dezembro do ano passado e 8 de janeiro deste ano. Entre elas, o ex-secretário-executivo de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira, que estava no comando da Secretaria à época dos ataques às sedes dos três poderes da República. Da coronel da PM, Cíntia Queiroz de Castro, ex-subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. E do coronel da PM, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-chefe do primeiro comando de policiamento regional da PM. Também no dia 29, o deputado Ricardo Valle promoveu Sessão Solene em homenagem às mulheres empreendedoras do Distrito Federal. O evento marcou o lançamento do livro Elas Vendem, que reúne histórias de superação de mulheres que decidiram abrir seus próprios negócios aqui na cidade. Ainda na última quarta-feira, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana realizou reunião técnica para debater as obras que impactam a mobilidade urbana aqui no Distrito Federal. O evento contou com a participação de representantes do governo. Além de afirmar que a qualidade de vida irá melhorar quando as obras forem concluídas, eles apresentaram projetos e ferramentas para aumentar a transparência dos trabalhos. E a agenda de trabalhos desta segunda-feira começou às nove da manhã, com Sessão Solene em homenagem ao aniversário do Agarram, uma iniciativa do deputado Jorge Viana. A agenda se completa às sete da noite, com Sessão Solene comandada pelo presidente Wellington Luiz, em comemoração ao Dia do Policial Penal Distrital. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Para mais informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da casa. Se você nos acompanha pela TV, continue agora com a nossa programação no canal aberto 9.3, canal 11 da Claro e 9 da Vivo. Mas se você nos assiste pelo YouTube, não se esqueça de seguir o canal para receber notificações. Uma boa segunda-feira e uma ótima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho